O ponto da educação sexual. Muitas pessoas, eu não quero educação sexual. Não, nós queremos educação sexual. O que a gente não quer é ideologia sexual. Ele disse que, ah, o que estava é melhor do que o Nicolas. Que o Nicolas não serve. O Nicolas vai ficar debatendo esse negócio de gênero nas escolas. Tudo palhaçada, blá, 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 blá. Ou seja, o cara não entende absolutamente nada. Ele acha que o Nicolas Ferreira vai ficar debatendo sobre idiotices. O que o Nicolas Ferreira vai fazer é simplesmente explicar para o Brasil que a educação é feita em casa. Você não tem nenhum problema do professor ou a escola ensinar a questão sexual quando falamos de biologia. Quando falamos de fatos, de ciência, não tem nenhum problema. Todo pai não tem problema de ter classes de educação sexual nas escolas. O problema é que a educação sexual na escola, ela não é ciência, não é biologia, não são fatos. Eles são ideologia. Não existe educação sexual no Brasil. O que existe é uma educação ideológica. O que existe é uma doutrinação ideológica sobre a situação sexual da criança. Então isso é completamente diferente. Nenhum pai, nenhuma pessoa de direita, ele tem um problema quando um professor ensina usando a biologia como a parte do corpo humano funciona. Ninguém se preocupa com isso. Todo mundo quer esses ensinamentos. Agora, o que esses imbecis de isentões não entendem é que não existe esse ensinamento. O que existe é uma questão ideológica. O que existe é ideologia. Por exemplo, o Paulo Freire, o jumento mó, esse jumento que escreve livro que seria bom para limpar o fiofó com ele, é a única coisa que serve esse livro desse imbecil. O cara faz um livro que você lê o livro dele. Eu não sei se você já teve o desprazer de tentar ler as matérias desse idiota. Ninguém entende porra nenhuma. Já viu? Eu não sei se você viu. Nós estamos vendo num mundo que é um mundo maluco. O mundo é maluco. E eu não sei se você reparou. Existem umas pessoas, existe arte. Eu não sei se você viu isso, mas estou falando. Cara, isso é verdade, tá? Você vai num museu de arte e você tem um quadro branco. Branco, um quadro branco. Não tem nada. É um quadro branco. Não tem nada no quadro. Aí você vê um montão de gente observando o quadro como se... Uau! Que coisa assim, magnífica. Isso é sensacional. É algo assim profundo. Aí você, que é uma pessoa normal, você olha e fala que babaquice. É um quadro branco. Não tem porra nenhuma no quadro. Ah não, você não entende. Você não entende. Realmente não entendemos. Porque não tem como entender como é que um bando de imbecil fica olhando pra um quadro branco e acha que tem algo ali. É. Uau! Extraordinário. É a mesma coisa do livro desse Paulo Idiota Freire. É. É. Eu fui, não fui, acabou fando do... Foi, não foi. Pô, não entendi nada. Não, você não entende porque é muito profundo. Não, você não entende porque é uma idiotice. É um lixo. Por isso que você não entende. Não entende porque ninguém entende. Nenhuma pessoa que realmente tem um cérebro que funciona entende aquele botão de bosta que ele botou num livro. E é a mesma coisa. Eu não entendo. Não entendo esse quadro branco. Não, eu entendo. É um quadro branco besta que qualquer pessoa pode fazer um quadro branco e tem um monte de jumento olhando pro quadro como se o quadro estivesse trazendo algo profundo. Não tem profundidade. É um quadro branco boçal que não quer dizer nada. E eu podia botar mais exemplos. É um pedaço de pau. Pedaço de pau. Você olha que porra é essa? É arte. Pedaço de pau. O cara bota uma ripa ali. Esse é arte. É uma ripa. Um pedaço de pau. É arte. Arte. Cara, isso é um pedaço de pau. Tá cheio de arte aqui no quintal da minha casa. Tá cheio de arte aqui. Cheio de pau jogado na rua. É uma coisa absurda. Absurda. Mas isso é o Brasil. O Brasil não sabe o que é educação. Educação é feita em casa. Educação é feita em casa. Então, o Nicolas, nesse aspecto da guerra cultural, ele é excelente. Porque ele enfrenta essa guerra cultural. Ele enfrenta essa batalha cultural. E é isso que a gente tem que enfrentar. E não é colocar uma batalha... Não é colocar uma ideologia da direita na escola. Não é isso. A direita não quer isso. O que a direita quer? Que a escola seja escola. Que o professor ensine o aluno. Professor de matemática? Ensina matemática, cara. Professor de biologia? Ensina biologia. Mostra pra eles o que é uma mulher e o que é um homem. Só isso. Entendeu? Mostra. Mostra pra criança que mulher tem uma coisinha ali, o homem tem pipiu e pronto. Fala a biologia. Fala pra eles o que é. Pronto. Tira negócio de ideologia maluca desse pessoal. É só isso. É só isso. Então os isentões... Ah, não, que vai ficar debatendo. O imbecil. Claro que tem que debater, tirar das escolas essa ideologia maluca que deixa as crianças doidas. Tem que tirar esse nojo das escolas. Claro que tem. Mas não adianta. Esses canalhas isentões, eles são assim. É a mesma coisa que eu mostrei pra você. Um carinha lá, o brigadeiro. Um cara inteligente. Era um cara bolsonarista. E aí se tornou isentão. Aí pediu pras pessoas não votarem. Não votarem, votar em branco. E quando eu tava discutindo com o rapaz, eu mostrei o vídeo pra vocês, ele dizendo que a culpa não é dele. Não, a culpa não é nossa. Eu não falei pro pessoal votar pro Lula. Eu falei pras pessoas não votarem. Mas se o teu pessoal é de direita e você pede pro pessoal não votar, você está falando pro pessoal não votar no Bolsonaro, meu filho. Só que nem isso o cara entende. É o nível que a gente vive hoje. Então eu acho que isso aí é muito importante que a gente entenda isso. A direita não é contra educação sexual nas escolas. Ninguém é contra isso. Só que a esquerda não existe educação sexual da esquerda. A esquerda não acredita em biologia. Você já viu que eles dizem que a gente não acredita em ciência? Não. Nós acreditamos em ciência. Quem não acredita na ciência é a esquerda, tá? A esquerda que não acredita. A esquerda não acredita em ciência. Tá bom? Um homem barbado. Quantas vezes você vê um homem barbado brigando judício contra a mulher? Homem barbado brigando aí em MMA. Homem barbado querendo fazer esporte contra a mulher. Eles não acreditam em ciência. Nós acreditamos na ciência. Nós acreditamos que biologia existe. Nós acreditamos, tá? Eles... Cara, a esquerda, pessoal, a esquerda tem uma coisa muito boa que a gente precisa mostrar. A esquerda, eles são os ladrões, os bandidos das pautas da direita. Tudo que a gente luta, eles roubam e dizem que é deles. Entendeu? É aquela coisa. A direita sempre defendeu a mulher. A direita sempre defendeu o direito das mulheres, sempre defendeu tudo isso. Me vem a esquerda, rouba essa pauta e diz que eles defendem as mulheres. Aí, quando você vê o Lula dizer que a Corina deveria calar a boca e deixar de chorar e fazer como ele, as esquerdistas não saíram na rua pelada. Cadê? Cadê as peladas na rua? As peladas peludas, né? Porque se o Bolsonaro fizesse algo assim, você teria um montão de feministas na rua pelada, tirando camisa, gritando, Bolsonaro não presta, Bolsonaro é misógino, teria tudo isso. O Lula fala e aí elas ficam dentro de casa, ninguém tira a roupa, entendeu? Não pinta cabelo, não faz nada disso. Então, você vê, vocês estão defendendo a mulher ou não, vocês nunca defenderam a mulher. Nós fizemos a live de ontem, mostramos pra você, no dia das mulheres, que o feminicídio, né? A palavra usada pela esquerda, porque na verdade, homicídio é homicídio, não importa de quem seja, tudo é mal, foi o recorde da história, desde 1995, se eu não me engano. Mais mulheres foram assassinadas no ano passado, o ano de Lula. Ano de Lula. Cadê a defesa das mulheres? Cadê? Não tem. Agora você tem a Amazônia pegando mais fogo do que na época do Bolsonaro. Cadê os artistas cantando a Amazônia? Não tem. Não tem. Os índios, mais de índios mortos agora, no governo Lula, do que no governo Bolsonaro. Cadê o pessoal que protege os índios? Não tem. Porque é tudo mentira. É tudo pauta roubada da direita. E muitos de nós temos dificuldade de entender isso. O ponto da educação sexual. Muitas pessoas, eu não quero educação sexual. Não, nós queremos educação sexual. O que a gente não quer é ideologia sexual. Nós queremos educação sexual. Pra ensinar o menininho que menino tem, o coisinha, a menina tem a coisinha. A gente precisa disso. O que a gente não quer é a ideologia sexual, que eles inventam coisa na cabeça deles e dizem que isso é aquilo. O que a gente não quer é que o que está acontecendo nos Estados Unidos é que você tem um filho e quem determina se o menino ou menina é o professor do jardim de infância. Não é você. Não é a biologia. Quem determina se é menino ou menina é o professor do jardim de infância. O jardim de infância que determina isso. Que porra é essa? Que professor de jardim de infância vai dizer se a pessoa é menino ou menina? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Mas isso aí é diferente. Então a gente tem que ter a capacidade de entender que eles roubam nossas pautas. E nós precisamos entender que essa pauta é nossa. Ah, vocês estão lutando pelas mulheres? Me desculpa. Quem luta pelas mulheres somos todas as pessoas da direita. A mulher da direita é uma mulher direito. Ela não precisa ficar pelada na rua para dizer que ela luta pelo direito das mulheres. Não precisa fazer isso. Ela não precisa ser uma peluda para dizer que ela luta pelo direito das mulheres. Não precisa fazer essas coisas. Não precisa pintar cabelo de vermelho. Não precisa andar pelada na rua. Quer dizer, é tipo assim. O pessoalzinho é bem promíscuo mesmo. É bem assim, cafulé. E parece que usa disso oportunidade para virar uma vagabundinha indo na rua. Para fingir. Eu estou fazendo protesto. Na verdade é uma vagabundinha que quer mostrar tudo mesmo. Aí arruma um pretexto. É pretexto. É igual mulher em carnaval. A carnaval ela anda igual uma putinha. Mas porra, no dia normal ela anda benzinha. O carnaval é igual uma putinha. Normalmente você é uma putinha o tempo todo. Só que o carnaval é uma desculpa para a putinha sair do armário. É basicamente isso. Mas é a mesma coisa. Quer dizer, carnaval você anda igual uma putinha. Tudo bem. Porque carnaval pode. Pode fazer um montão de cagada. Aí na vida, não. Aí eu não posso. Não posso andar igual uma putinha. Na minha vida normal, não. Mas carnaval eu posso andar igual uma putinha. E é a mesma coisa. Essas feminazes aí é a mesma coisa. Pega uma oportunidade para ser pelada na rua. Porra, uma mãe é pelada na rua. Coisa ridícula. Mas... De repente quer fazer isso todo dia. Só que é uma desculpa, né? É mais ou menos isso. Então a gente tem que botar na nossa cabeça. Vamos ser inteligentes. Essas pessoas que roubam nossa pauta, nós temos que explicar para eles que quem defende as mulheres somos nós. Quem defende direitos humanos. Porra, cara. Ninguém luta mais pelo direito humano do que o povo da direita. Nós lutamos pelos direitos humanos. Nós lutamos por isso. Cara, nós somos contra o aborto. Cara, ninguém defende... Luta contra o racismo contra o próprio direita. Tanto o conservador brasileiro foi que liberaram, foi que libertou os escravos. Quem libertou os escravos foram os conservadores brasileiros. Quem libertou os escravos nos Estados Unidos foram os conservadores americanos. Os conservadores sempre lutaram para isso. Ah, quem foi que criou a Ku Klux Klan? Lembra da Ku Klux Klan? Aquele bando de imbecil com a fronha de tabliceiro na cabeça? Aquele bando de imbecil? Esquerdista. Ku Klux Klan? Esquerdista. O Partido Democrata criou o Ku Klux Klan. Não foi a direita americana. Foi a esquerda. Mas aí, todo quase negro vota para a porra do democrata. É inacreditável. Como que eles roubam nossa pauta e as pessoas votam para eles. Os negros nos Estados Unidos, 96% votam para os democratas. Eles não entendem que os democratas criaram todas as leis contra os negros. Eles criaram o Ku Klux Klan e foi os republicanos que libertaram ele da escravidão. Não adianta. Não consegue entender. Lavagem cerebral. Agora, no Brasil, eu estava vendo essa semana, uma pessoa parda não pôde entrar num concurso de não sei o quê, porque, de acordo com o Tribunal dos Infernos, ele não era negro o suficiente. Cara, isso acontecia na época de Hitler. Isso acontecia na época da escravidão. Os escravos determinavam quem era negro e quem não era. Uma coisa absurda. O Brasil é um povo tudo misturado. Eu, certeza absoluta que tem sangue negro no meu corpo. Todos nós somos misturados no Brasil. E aí, o cara vai determinar pelo tamanho dos lábios, o cabelo, para dizer quem é negro e quem não é. Isso é o verdadeiro racismo. Então, você pode ver que são racistas. O tribunal para definir o que é negro e o que não é para cotas. Absurdo. Absurdo o que nós vivemos. Absurdo. Absurdo. Absurdo.